Será que fazer sombra usando halteres vai deixar o seu gol mais potente, mais forte, mais velocidade? Aqui é a Sarah Gomes, esse aqui é o Ciência do Ring e eu vou te contar tudo sobre isso no vídeo de hoje. Eu sei que é muito comum você ver vários lutadores fazendo sombra, utilizando halteres. Muitas vezes isso aqui também é feito lá na academia. Mas vamos reparar o que acontece quando a gente utiliza halteres e coisas aí que ninguém te conta sobre fazer o uso de sombra com isso aqui. Então repara, quando eu faço movimento utilizando o halter, existe um vetor em todo exercício físico. E no caso, existe um vetor aqui, vertical. E esse vetor vertical está apontando o meu soco para baixo. Mas olha que interessante, quando você está em uma luta, você não quer que o vetor do seu soco seja para baixo. O vetor do seu soco é na horizontal. Na frente. Porque você precisa definir o golpe com muita força e velocidade. E aí está o perigo de você ficar utilizando pesos, principalmente com cargas maiores, para você ficar treinando sua sombra de box, esperando que o seu soco tenha mais potência. O que na verdade não vai ter. E eu quero que vocês reparem uma coisa aqui também. Quem ri, disso aqui não vai para o céu, hein? Olha só. Repara que agora eu vou fazer sombra, estava utilizando halteres de um quilo. Agora, esse aqui é de três quilos. Repara numa coisa aqui. E para ficar mais discrepante ainda, vamos testar com o peso de seis quilos para ver como que fica a execução desses socos. Vamos lá. Eu disse que quem risse disso não ia para o céu. Provavelmente você já viu lutadores utilizando halteres, assim, de dez quilos, quinze quilos, tentando fazer socos. Só que você já reparou o quanto que isso estraga o gesto técnico? Ou seja, você está treinando um soco defeituoso. E o problema da frequência desse treino é que você acaba estragando o gesto técnico do seu soco. A todo tempo, quando eu estou tentando fazer, além do vetor ser para baixo, eu preciso frear minha mão. Porque senão eu vou me lesionar. Eu preciso dar o soco, mas eu dou o soco freando. O soco não está bem feito. Olha como que eu tenho que fazer isso aqui com o cotovelo. No direto. Olha como fica o direto feio. Horroroso. Então, eu acabo com o meu treino fazendo isso aqui. Agora, existem outras maneiras de você conseguir treinar a resistência, a potência dos seus socos, sem estragar tanto o gesto técnico. E eu vou mostrar duas alternativas muito boas para vocês. Uma alternativa interessante é utilizar um elástico. Aqui eu dei um nó porque o elástico está muito grande. E eu recomendo fazer esse treino com camiseta, tá? Porque o elástico fica aqui, roçando no braço, é muito ruim. Mas o elástico é diferente, porque a força que eu estou exercendo é na horizontal. Diferente do vetor do halter que leva a minha mão para baixo, estragando todo o gesto técnico. Então, eu estou aqui, segurei, mão fechada. E eu consigo trabalhar o golpe. Lembrando que não é um empurrão. É um soco. Olha só a diferença. Já é muito diferente. O gesto técnico não fica tão estragado, assim, não fica tão defeituoso. E você tem o vetor horizontal. Eu só não recomendo ficar treinando tanto isso aqui, porque ele estraga um pouco menos o gesto técnico do que o halter. Mas, ainda assim, é um treino muito melhor do que você ficar utilizando pesos nas suas mãos. Mas, ainda existe uma terceira alternativa, que eu considero ainda melhor do que o elástico. E, com certeza, infinitamente melhor do que você ficar utilizando halteres nas suas mãos. E essa aqui é a alternativa, tá? Isso aqui não é uma bola de basquete. Isso aqui é uma bola de medicine ball. No caso, essa aqui, ela tem 2kg. Então, gente, qual que é o benefício de você utilizar uma medicine ball? Só não vou jogar aqui, porque eu não estou no ambiente propício. Do meu lado tem muitas janelas, ali tem muito espelho. Não estou numa sala especificamente de artes marciais. Estou aqui numa sala improvisada. Mas, eu vou explicar para vocês. Aqui eu seguro a medicine ball como se eu fosse dar um direto. Então, eu fico aqui na minha posição de guarda. Eu faço como se eu fosse arremessar essa medicine ball aí para você. Fazendo um arremesso mesmo. Então, o vetor vai para frente, horizontal, não estraga o gesto técnico. E eu consigo arremessar com a maior força e potência que eu consegui fazer. Então, a medicine ball é um dos treinos mais excelentes para você conseguir ganhar força e potência no seu soco. Para deixar o seu soco cada vez mais explosivo. Então, deixa o halter para lá. Halter ficou coisa do passado. Utiliza a medicine ball. Halter, só recomendo utilizar se for até 2 kg no máximo para você fazer o aquecimento. E aí você consegue aquecer o seu deltóide anterior, o seu músculo peitoral. E você utiliza, ó, não estraga tanto o gesto técnico. Mas isso aqui não vai te dar velocidade no seu soco. Não vai deixar o seu soco mais forte. Apenas para aquecimento. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Vamos bater recorde de inscritos aqui. Eu vou deixar o blog do Ciência Bonilha aqui na descrição e nos comentários. Já tem artigos sobre preparação física que você não vai achar em outro lugar. São artigos que vão te ajudar a melhorar os seus treinos de boxe, de maitai, de mimiá, de jiu-jitsu. Se você quer lutar cada vez melhor, acesse o blog. Isso aqui foi mais um knockout da ciência. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho